Música Meu nome é Henrique, pastor da igreja de São Marcos do Póstolo Querei agradecer aqui a hoje o plástico Na pessoa do Póstolo Póstolo, representante Gisiel Pelas cadeiras de pedida da igreja Foi uma bênção, glória a Deus, cadeiras lindas, perfeitas Chegou dentro do plástico, facilitou o pagamento pra nós Então quero aqui deixar de coração Meu agradecimento pra essa empresa O que custou eu da igreja, faça o agradecimento Amém, também faça as minhas palavras, nosso pastor Agradecer a sua empresa Graças a Deus, tudo correu bem São as cadeiras muito confortáveis E são muito parabéns a essa empresa Muito obrigado, Deus ame o Senhor Música 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 Música